Opa, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um canal de conteúdo duvidoso aqui na internet. Vou estar voltando ativo aqui com o meu canal secundário e também vou estar voltando a fazer live lá na roxinha. Então os cortes das lives, alguns vídeos aleatórios que eu não vou postar no meu canal principal, eu vou postar aqui. E qualquer semelhança com o canal do outro ratá que é mera coincidência. Mas enfim, aproveitem aí essa primeira live já polêmica da questão toda do guimê e do abelha. E é isso aí, bom vídeo. Vê aquele vídeo do amigo do abelha. Porra! Temos aqui um vídeo de treta. Vamos, vamos que vamos, hein? Vamos, vamos fazer treta, vamos fazer barraco? Será que eu me meto nisso? Não preciso me meter nisso, mas será que eu me meto nisso? Será que vale a pena? Dane-se, eu não vou mentir, eu tava curioso pra ver essa história. Porque eu vi um pouquinho só desse vídeo, tá? Eu vi só o começo dele. E daí eu vi, caralho, o guimê voltou a curingar. Tá ligado? Ele já tinha dado uma curingada antes, voltou a curingar. Não sei o que tá acontecendo, sinceramente, eu não sei. Treta é bom de assistir. Exatamente. Vamos aproveitar que eu não tô no meio dessa treta pra só avaliar de longe. Puta, mas é pior que eu tô no meio, porque eu conheço os dois, né? Ou será que eu não tô no meio? Ah, foda-se também. Fica neutro. É porque não tem como eu ficar neutro, porque eu meio que tava presenciando, provavelmente, uma das cenas que o guimê vai reclamar aqui. Então eu posso muito bem falar, não, peraí, não foi bem assim. O que é um problema. O que é um problema. Porque eu acabo me metendo na treta. Isso me torna um péssimo, amigo. Na verdade, não, né? Eu só vou reagir ao vídeo. Isso que eu tô passando não vai ser pra sempre. Ficava na minha cabeça, troca. Ficava na minha cabeça o tempo todo. Bom poeta, troca. Ninguém chora assim. Eu não vou entrar no juízo do choro ser falso ou não, longe disso. Mas eu acho que ele ter colocado isso no início do vídeo é meio pá, né? Ao meu ver, ficou meio vitimizado. Essa é a real. Claro, né? Que é pra pegar engajamento. Mas meio pá, né? Vamos ver. Na viagem dos tecrias, entendeu? Trouxe aqui a minha namorada. É um vídeo que me dói muito. A gente vai seguir aqui com o vídeo pra vocês darem uma olhadinha. E vocês me falam o que vocês acharam dessa surra youtuber now aí. Surra youtuber now. Meu nome é Richard Abelha. Como assim se eu gostei da viagem? Óbvio que eu gostei, mas... Alguém me disse que rolou outro pedido. Tá todo mundo perdido, tudo sim? Tem algo que aconteceu depois de um certo vídeo que a gente gravou, sabe? Como assim? Que vídeo? Você pode ser mais específico? Posso, posso. Pô, que nostalgia dessa época aqui, desses vídeos aqui do Abelha. Nossa senhora, os épocados de crinha. Ô, coisa boa, hein? Porra. Só pra começar. Eu sou o Guilherme, tá, pessoal? Eu sou o Guilherme. Tente não rir com água na boca. Ele veio com um papo que queria se jogar na piscina. Não entendi o porquê. Mas eu sabia que o vídeo ia ficar legal. Então eu segui pra gravar o vídeo dele. Mais suave. É maluquice. Esse dia aqui, velho. Eu estava... Ó a cara do coitado. Eu falei, mano. Ele ia estar envolvido. Ele ia estar no meio do bagulho. Literalmente tem eu no vídeo. Viada, vai tomar o que eu gostei. Moleque, que coisa foi essa, viada? Ó, até então o vídeo tava bom, né? Vocês não são mais amigos? Não, o Guilherme, eu nunca mais conversei. Tipo, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Eu mandei mensagem pra ele na época que ele soltou o primeiro vídeo falando do Abelha. Falei, mano, tá tudo bem, quer conversar. Mas acho que ele me respondeu naquela época. Ele vira a cabeça dele. Eu quero ir e pular na piscina. Galera, o que vai ser? Engraçado. Não pensei em nada, tropa. Eu já pra caramba, Alisson. Porra. Eu não pensei em nada, tropa. Eu sou inútil. Não é, Abelha? Eu sou imprestável, não é? Que isso? Que isso? Ô, na moral. Na moral, eu estou enlouquecendo. Não é possível. O meu TDA tá atacado. Mas o que aconteceu aqui, velho? Não precisa de vídeo, cara. Não precisa de vídeo, velho. Gente, eu não vou sentir... O que que é isso, então? O que é isso, então? O que é isso, primeiro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já que é dois grupos, um grupo tem que fazer o outro da risada. É verdade, tem que ser parabénsinho. Vocês não são valentes no outro e a gente vai, tipo... Podia, polia. É, mano. Vocês são muito putos. Ai, eu ri da minha própria piada. Não. O que vai fazer isso? Esse moleque nem sabe que porra ele tá... Porra. Ah, tá, tá. Agora eu entendi. Agora eu peguei. Engraçado. Não pensei em nada. Ah, tá. Peguei. Tá bom. Tá bom. Peguei. Peguei aqui. Pior que o Guimê ficou puto mesmo. Real. Claro. 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 Não consegue organizar uma brincadeira. Sempre quando eu tentava falar, tinha um milhão de pessoas falando. Mas é claro, velho. Tem tipo um bilhão de neurodivergente em um quadrado de câmera, mano. Era uma suruba. Não só pra gravar o vídeo dele, mas pra gravar o vídeo de todo mundo. Quando a abelha começava a falar, todo mundo ficava mudo. O vídeo era mesmo. Eu começava a falar... A abelha começava a falar... Olha só, eu moro com o Guilherme. Então, então, percepção. Talvez... E ele também. Ele também. Eu só queria gravar um vídeo pro meu canal com todo mundo reunido. Tá ligado? Mas a rapaziada não colaborava. Mas aí, quando o Richard começava a falar... Ah, vamos escutar. Ele é o cara que tem um milhão de inscritos, né? Mano, eu acho que não é nem questão de ser o cara com mais inscrito ou não. Existem pessoas que, no ambiente, têm um controle de grupo. Se assim pode dizer maior. A pessoa começa a falar, todo mundo já fica... Caramba. Porque a pessoa... É uma pessoa que exala energia. Vocês estão ligados? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Não é uma questão de ser maior ou não. É questão do cara ter o controle ali da situação. É alguma coisa mais nesse pique, eu acho. O canal desse momento, eu realmente reparei o quão o Rezende Evil é empenhado, mano. Real, real. Tipo assim, os caras não estavam conseguindo fazer um tente e não rir. Sabe? O Rezende Evil posta vídeo de brincadeira todo dia no canal dele, tá ligado? O cara deve ser muito proativo. Ele tá na multidão, alguém fala mais do que ele vai falar... Porra! Aquela porra da boca! Aí eu queria fazer isso lá. Mas por que que eu não fiz? Porque pura falta de educação. Porra, eu queria gravar o vídeo. Eu queria chegar e falar. Então, rapaziadinha, o vídeo de hoje é tente e não rir. Sei lá o quê. Aí, pum, separa um pra cada lado. Um vai se apresentando, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu queria fazer isso. Mas aí tem que pegar, antes de fazer o vídeo, deixar isso bem claro pra todo mundo. Coisas que não foram feitas. Eu acho que ele tá levando, realmente, muito pro coração. Cara, a gente não pode julgar ainda, porque eu não sei qual que vai ser a razão desse vídeo de 1h20. Pelo que eu entendi, ele tá puto, que era pra ser um vídeo dele. Mas que o Abelha, acho que acabou tomando as rédeas e pegando pra ele. Mas até aí é falha de comunicação entre os dois, né? Até aí a gente tinha que ter conversado, só. Tá bom, mas então, qual vai ser o primeiro time, então, a fazer os outros vídeos? Ah, agora que foi. Vamos zoar! Vamos zoar! Que time é teu! Vamos zoar! Não é, Luíde? Mas... Mas não é essa a ideia do vídeo? Eu sabia que tava ficando um pouco desorganizado, sabe, cara? Aquela coisa... Como que não vai ficar desorganizado, sabe, cara? Como que não vai ficar desorganizado um milhão de inscritos pra 50, 60 mil inscritos? Aí, já tá... já tá brisando, já. Já tá travando de canove, já. Tipo, essa aqui, nada a ver, velho. Isso aqui não tem pé nem cabeça, isso aqui não tem foco, sabe? Foi aí que eu senti no meu ser. Vai dar bosta. Aparentemente deu mesmo, hein, rapaziada? Ele sentiu no ser que ia dar bosta, aí ele resolveu tentar ajudar. Vamos ver a ajuda dele, pessoal? Ninguém ignoraram! Me ignoraram! Olha, o vídeo era meu. Pessoal, o vídeo era meu. E me ignoraram, viado. Mas, mano, tem meia dúzia de neurodivergente. Um atrás do outro. Não é questão de ignorar! Tá todo mundo louco! Quando o vídeo era pro canal do Danny. Quando o Danny falava, todo mundo ficava calado, porque o vídeo era dele, vai explicar. Eu entendo ele estar puto com isso, mas eu não sei se é assim que a banda toca na vida real. Todo mundo ali tem TDAH, mano. Ninguém vai focar em porra nenhuma. Ah, o vídeo é do canal da Abelha. A Abelha falava, por quê? Vídeo, Brele. Brele falava, a rapaziada ficava. Porque o vídeo é do cara. Mas o vídeo era meu. E eu não conseguia falar no meu próprio vídeo. Quando eu falava, eu ainda era zoado. Ninguém viu a ediçãozinha, o humor engraçado, entendeu? Eu não chutei o balde. Na verdade, eu chutei o balde nesse vídeo. No final desse vídeo aqui, o bagulho realmente saiu do controle. Eu lembro que eu olhei pra parede. Tava, tipo, uma puta marcaça de água, assim. Os caras saíram tacando água em todo mundo. E ele explicando do meu vídeo e todo mundo escutou ele. E eu não consegui falar nada, pessoal. Isso é um vídeo de 13 minutos. Esse vídeo tem uma duração de meia hora que foi editado. E isso foi só um momento de um vídeo que eu tentei gravar. E eu tentei gravar vários vídeos na viagem. Uns iam bem, porque tinham certas pessoas que queriam gravar. E eu agradeço essas pessoas. Mas tinham outras que avacalharam. Eu quero nomes, Guime. Eu quero nomes. Eu quero a fofoca completa. Eu quero o veneno destilado. Cadê os nomes? Avacalhei, eu disse, pessoa que eu queria gravar essa porra. Queria tanto gravar com essa pessoa. E a pessoa começa a avacalhar, tá ligado? Mas eu vou fazer o quê, né? É, eu lembro que a gente... Acho que pro meu canal nessa viagem, a gente se reuniu uma vez só na banheira. E a gente começou a, tipo... Foi um vídeo de trocação de ideia. Foi um vídeo, tipo, de coisa polêmica, tá ligado? Eu sou adepto abrir o jogo sempre. Exato. O melhor a se fazer é sempre abrir o jogo. É sempre deixar claro. E, tipo, porra, gravou o vídeo. Viu que ficou excluído? Vai trocar ideia logo depois. Mano, ô, não gostei, tá ligado? Porra, me senti meio apagado. Você me cortou muitas vezes. Os vídeos eram meus. Agora ele vai ser seu. Não achei legal. Tu vai escondendo e vai reprimindo esses bagulhos. Chega uma hora que você explode. E solta um vídeo de 1h20 na porra do YouTube. Lavando roupa suja. De 3 anos atrás. O Guilherme tava ficando muito, sabe, muito avulso. É, ele é um jeito. Não, eu tava ficando muito avulso ou as pessoas estavam me deixando avulso? Mas é, mas é. Tipo assim, porra, chamou 12 pessoas pra gravar um vídeo, cara. O tempo ele vai dividir entre essas 12 pessoas. Eu nem lembro como é que foi o meu vídeo. Eu lembro que a maioria dos vídeos era, porra, é aquilo que eu falei. Interação entre todo mundo. E que se foda. Eu tenho que fazer uma Olimpíada com o pessoal que já tretaram. Mano, rapaziada. Raluca, Jaelle, Abelha e Guimê na próxima Olimpíada. Nessa viagem eu não tinha um puto. Um dinheiro sequer. Eu passei vexame porque eu fui num restaurante. Só youtuber foda tava na mesa. Aí, pum, sobrou um pedaço de bife na mesa. Só youtuber foda em volta. Sobrou um pedaço de bife na mesa. Mano, eu passei várias situações de comida. Não de fome, mas situações constrangedoras que tem a ver com comida. Bife na mesa. Tava eu, Copola. Eu nem sei se o Abelha tava, acho que tava, mas tinha uma rapaziada. Eu cheguei e fiz assim, pessoal, se bife aqui tá pago, alguém vai comer. Todo mundo, não, não, tá tranquilo, pode comer. Não, tá tranquilo, pô. Falei, suave, tô com fome, pô. Vou aproveitar. Peguei o bife, botei no meu prato, cortei, comi. Depois nada, chega o dono do restaurante. Então, é porque vocês comeram bife e não pagaram, sei lá o que. Eu falei, mas como assim? Eu não entendi. Aí, não tinham pagado. Eu comi o bagulho. Falaram que tava tranquilo. E eu fiquei com cara de culpa, porque eu não tinha dinheiro e tinha que pagar o bife. Aí, se eu não me engano, eu acho que foi o Copola que pagou. Mas eu fiquei com cara no chão. Por que que o Abelha não pagou? Mas ele acabou de falar que ele não sabia se o Abelha tava ou não na mesa. Não é bem assim a história não, tá? Não é bem assim a história do Abelha não pagou. Pelo que eu sei, é bem diferente umas coisas aí. A última coisa que o Guimê pode falar é um negócio desse, mano. Mano, é um bagulho que me dói muito, mano. É um bagulho que me dói muito isso. Não é nem meia fração do que aconteceu na viagem. Aconteceu coisa boa, aconteceu muitas coisas maravilhosas, tá ligado? Mas agora também aconteceu muita coisa zoada pra mim, da minha parte. A Abelha tava ganhando pra caralho do YouTube, mas ele não tava me dando porra nenhuma. Porque eu não pedia dinheiro nenhum, não pedia nada. Eu só não vou falar as coisas aqui, porque eu não vou botar a minha mão no fogo por ninguém. Mas pelo que eu sei, o Abelha ajudava e muito o Guimê. Eu lembro de cenas que eu via do Abelha pagando coisa pra ele. Sempre ajudando ali quando precisava. Não sei, mas eu lembro de ter... Eu não posso tá ficando louco. Eu lembro que teve sim ocasiões que ele ajudou e não foi pouco o Guimê. Se não tinha dinheiro pra ir nas viagens, sei lá. Se não tem condição por que viaja. Meio que isso, mas também não é assim também. Tem tendo esse ponto de... A galera ajuda sem problemas. Agora o foda é você ajudar a pessoa e depois ela fazer o vídeo falando que não tava ajudando. Sendo que não é bem assim. Não pedia nada, porque pra mim uma pessoa que é amigo, começa a ganhar dinheiro no YouTube. Se ela é minha amiga, eu não preciso chegar e falar Amiga, tem como você me dar 300 reais? Não, a minha amiga vai chegar e falar Porra, o meu amigo me ajudou, pô. Eu vou chegar e vou dar uns 100 reais. Passei por situações em que eu fiquei sem telefone. Pior que eu nem lembro disso. Isso aí eu não lembro. E aí o cara viu que eu tava sem telefone, que eu tava sem condições. E o cara me cobrou pelo telefone e ainda falou Por que que você não pediu? Porra, tropa. E eu ainda falava sempre Pô, mano, tô passando uma situação complicada. Você não consegue me colocar dentro de uma parceria, um jovem. Você não consegue fazer eu chegar pra gravar com o Defante. E ele sempre Ah, não, pô. Não, pô. Que isso, eu falhei. O cara não responde. Isso, aquilo, aquilo, outro. Mas, mano, é verdade, velho. Teve situação que foi a do Ted, que ele mandou, sim. Pelo menos ele mandou o print pra mim, mas o Ted, infelizmente, deve ser uma pessoa muito ocupada. Muitas situações, tá ligado? Em que, porra, ele como meu amigo, pelo que ele falava na internet, porque todo mundo acha na internet que ele é o meu amigo. Eu dormia na casa, eu conhecia a mãe, o pai dele, o irmão, a família. Eles me conheceram também. Eu me senti da família. Se eu não me engano, o Danny já falou um pouco sobre o Guilherme ser interesseiro. É. O discurso aqui, né? Ele ter jogado essa, dessa maneira aqui, é meio foda, né? Mas depois, na minha opinião, pareceu que foi só por enquanto. Só enquanto eu era ainda útil pra ele, pra ajudar ele. Depois que ele conseguiu uma namorada pra ajudar ele, depois que ele conseguiu dinheiro, não é mais útil. A gente descarta. É pessoa descartável, foda-se. Não sei se é bem assim, não, né? Era muita amizade, era, mano. Mas, às vezes, o dinheiro separa muita amizade, sabe? Tá movendo, tá movendo. Às vezes, a imaturidade de pessoas separa muita amizade. Vocês acham que conversar é briga, pessoal? Cuidado, Paulo. Cuidado, eu tô tomando muito cuidado aqui, velho. Eu vou ser o mais imparcial possível. Mais do que eu poderia ser, porque eu tava lá e eu sei muito contexto por trás. Eu tô aberto a entender os dois. E eu entendo o lado do Guimê. Completamente. Eu consigo entender, eu consigo visualizar pela ótica dele a questão. Só que o problema é que a ótica dele não tá enxergando muita coisa também. Mas agora o Selink, mano. Nessa viagem... Ele tava observando com quatro olhares, tá ligado? Não era com só. Quando ele colocava o óculos, quer dizer que ele tava tramando alguma coisa. Saudade, mano, desse quarto. Gravava vários vídeos. Vários. O Ninja tá completamente apaixonado no Paulinho. Guilherme tá tentando ouvir bem. Aí, porra, pior que... Cara, que saudade desses vídeos, cara. O Ninja, cê quer dar, cê fa... Enfim, conseguimos pensar mais sobre. Colocamos duas câmeras, uma pra um lado, uma pro outro. Fizemos um quadrinho certinho. Olha lá, rapaziada. Vocês já viram que o vídeo já não é mais meu. O vídeo, no início, era meu. Olha como é que a rapaziada já senta tranquilo. Como é que a rapaziada fica de boa. O que que eu ia fazer, troca? Me dá dor do coração, gente. Você ia parar e ia falar. Rapaziada, o vídeo é meu. Pô, gente, vamos concentrar aqui. Ô, abelha. Ainda mais que os caras eram próximos pra caralho. Era questão de conversar depois, mano. Se eu não conversasse no vídeo, era questão de conversar depois. Chegou nesse ponto foi porque ele deixou chegar nesse ponto. Ali o Duduzinho falou palavras, cuspiu fatos. Eu consigo ver a sua cara de quando você não tá bem. Ao invés dele me ajudar a gravar o vídeo junto comigo, falar, Guilherme, vem cá. Era meu, entendeu? O vídeo não era dele. Mas nada impede dele pegar o arquivo bruto desse vídeo e postar também. Como a gente pode ver, o vídeo, tipo, tá completamente fora de ordem ali e tudo mais. O abelha tá meio que fazendo um vlog em cima do vídeo. Isso não impedia de você usar esse material também como se fosse seu. Nesse vídeo eu fiquei muito desconfortável. Eu comecei um vídeo polgado, feliz, achando, pô, vou fazer um vídeo aqui. Vou render uma grana pra mim. Vai ser um vídeo que vai me dar um lucro legal. O vídeo não foi nem pro meu canal, tropa. Acho que eles deveriam se beijar logo. Ele ia gravar. O Guilherme ia gravar o vídeo dele que a gente não riu. Não, não foi. Tem que não rir? Que a gente não riu. Que a gente não riu. Não sei, hein? Não tô entendendo mais nada. Acho que ele chapou agora. Pois é, mano. Continuar. Só que o moleque tacou o foda-se e eu peguei a ideia pra mim. Pô, pegou a ideia pra você, pode? Pô, tu é foda, irmão. Isso aqui é um amigo. E ainda não me deu nem um dinheirinho desse vídeo. Olha que amigo da hora, pessoal. O Guilherme simplesmente tacou o foda-se e desistiu do próprio vídeo. Ele falou... Guilherme, ele que já falou que você ia gravar o vídeo, ele mesmo já te expulsou do teu próprio vídeo. Eu desisti. Se desistiu, logo o vídeo não é mais seu. Tá resolvido, acabou aqui. Ele falou, não quero mais gravar. Aí eu cheguei e falei assim, não quer não, amigão? O que que meu amigo fez? Ó, a cara do... Aí é foda. Fiquei chateado porque eu queria gravar o vídeo. Ele falou, não quero mais gravar. Aí eu cheguei e falei assim, não quer não, amigão? Olha o que meu amigo fez. Não quer não, amigão? Não, não quero não, amigo. Você não quer, então? Não quero, amigo. Fiquei chateado. Assina aqui pra mim, então. É? Os direitos desse vídeo acabam sendo o meu. Ah, porra. Mas então foi conversado. Falou ali na hora que não queria mais o vídeo. Não é porque eu roubou o vídeo. Os caras conversaram. Por mais que ele tenha ficado chateado de que ele acabou sendo cortado, que ele tava sendo diminuído, isso é algo que ele tinha que ter conversado junto. Olha, eu não quero mais gravar esse vídeo, tá? Fica com essa porra aí. Não gostei do que você fez. Tá, era pra ser um vídeo meu. Eu quero gravar o negócio. Não gravei ainda. Vamos conversar. Vamos gravar de volta. Preciso desse vídeo pra mim. Que essa viagem se pague. Né? Tem que conversar, velho. Todo mundo vai começar a se apresentar aqui, tá? Ah, é? Oi, gente. Meu nome é Luíde. Todo mundo colabora. Caralho, meu nome é Capota e eu sou estadunidense, mano. Caralho, você não queria algum dia. Tá ligado? Isso. Eu não tenho nem o que falar, mano. O que que eu vou fazer? O que passou na minha cabeça? Eu falei, pô, mano, no mínimo eu vou ficar sentado aqui pra eu pelo menos aparecer no vídeo. Com cara de cu? Com cara de bosta? Chateado? Com rancor no coração? Caralho, então fala, velho. Nossa senhora, que... Será que... Tropa, vocês perceberam como é que o ambiente mudou agora? Cês tão vendo alguém gritando? Sim, alguém tomou as rédeas da situação e botou a ordem. Com todo respeito, Tropa, eu tô ficando maluco? Tô ficando maluco? Porque ele roubou a tua ideia? Não, não é só roubar a ideia. Pode falar, Letícia. Todo mundo em volta também colaborou com isso? Não, eu não falo colaborou, mas eu acho que tipo assim, as pessoas não chegaram e falaram, não, mano, o vídeo é do Guimê. Sabe o que que eu não cobro? Eu não cobro deles. Eles não tem que fazer isso não mesmo. Exato, exato. Sabe de quem eu acho que deveria ter feito isso? O meu amigo, a abelha. Não é? Ele não é meu amigo, a abelha, Tropa? Ou não, eu tô ficando maluco? Todo mundo tá pagando. É, faltou atitude, eu diria. Mas não dá pra cobrar atitude. Às vezes a pessoa é mais passiva, tá ligado? A questão é ela agora, dois anos depois, vim cobrar a responsabilidade da passividade dela na hora. É uma questão de ter conduzido com mais facilidade, com mais qualidade. Coloque hipoteticamente que você tem o canal. Você vai pegar, você vai gravar o vídeo com o seu amigo, você vai apresentar o seu vídeo, correto? Ah, mas você tá fazendo isso por causa de um vídeo. Não, pessoal, eu tô fazendo isso porque o que... Pra vocês verem que o que eu tô falando na internet durante tanto tempo é verdade, cara. Ah, esse que é esse que eu... Desculpa. Você viu quando eu... Eu não falo mais nada lá, ó. Eu falo, eu fiz essa expressão fake. Essa porra é fake. Ah, o 17 de fake. Alegria não genuína. Eu não tô sendo hoje, não. Eu não tô sendo sincero nessa minha expressão aqui. Beleza, como que vocês estão? Bem-vindo ao vídeo do... Olha, vocês viram isso? Olha o que o Selink fez. Bem-vindo ao vídeo do... É de quem? É do Abelha ou do Guimeu o vídeo? Agora é do Abelha, né, pessoal? Porque o Abelha é meu amigo maravilhoso. Muito obrigado, Selink. Muito obrigado por ter indagado. Mesmo não querendo magoar, acho que ele não queria magoar ninguém. Vamos tirar a dúvida agora, Selink. Se pronuncia. Se pronuncia no chat, nesse chat agora. A gente vai ter a resposta dessa merda agora aqui. Tem uma frase tua aqui que você pergunta. Vídeo de quem? Beleza, como que vocês estão? Bem-vindo ao vídeo do... Aqui, ó. Aqui era porque você não sabia de quem era o vídeo. É porque você... Era o vídeo do Guimeu, mas você ficou desconfortável em falar que o vídeo era do Guimeu e agora era do Abelha. Qual que é o seu parecer sobre essa sua olhada de canto aqui que ela tá sendo usada como prova pelo Guimeu, tá? Pra apontar o erro do Abelha. Qual que é a... Qual que é a tua opinião sobre? Gay, esse vídeo fosse teu até... Exato, mano. Exato. Ele tava na dúvida não se era do Abelha e do Guimeu. Mas era porque era uma suruba esse vídeo. E que ninguém sabia mais de nada. Na internet tem muitos dos tecria que são muito falsos com você. E vocês, ó, nem fazem a ideia. Que isso? Eles ficam, ó, não, é o meu fozinho, favorito, isso e aquilo. E por trás eles ficam pensando um monte de coisa e escondendo de você. Não age na verdade, não age na sinceridade. Guimeu, vai tomar no seu cu, Guimeu. Você vem com uma foca dessa não completa? Eu quero saber, eu quero nomes. Pelo amor de Deus. Quando a gente vê um vídeo no YouTube, a gente fica prestando atenção na edição engraçadinha, nas piadinhas e rá rá rá, porque a gente tá vendo com o olhar de fora. Não são pessoas que a gente convivem e que a gente conhece. Parando pra pensar no peso real das palavras ditas... Mas que palavras, velho? Você fica em choque. Que palavras? Ficou nítido na sua cara o quão você tava desconfortado. Se tá tão nítido assim, como que ninguém se pronunciou? A questão é, não tava nítido. Não tem como a gente saber. Ainda mais que o Guimeu e o Abelha eram colados. Tenho duas bolas nenhuma de cristal. Tem muitos da casa aí que foram sinceros. Mas pra mim, o que me traiu mesmo foi o Abelha, pessoal. Sincero no relação ao quê? Sincero no quê, mano? De todas as formas possíveis. De todas. Todas. Menos em relação sexual. Mas ele me magoou. Ia lá, ele. Mano, o Lindy é maravilhoso, mano. Eu não tenho nada de mal pra falar de ninguém da casa, mano. Só do Richard. Porque ele era meu amigo. Tamo lhesa, tropinha. Eu não tenho nada... Ah, mas e o Danny? Foda-se o que o Danny fez comigo. Foda-se o que o Brelli me deu um soco no saco. Foda-se o que o Danny foi o cuzão comigo. Foda-se o que todo mundo fez. O que aconteceu? O que eu perdi? Como é que é, rapaziada? Fala, rapaziadinha. Na loja. Luiz Guimê, seu presença. Fala, rapaziadinha. Sou eu. Ih, barulho. O YouTube é incrível. Fala, rapaziadinha. Fala, rapaziadinha. Todo mundo fica satirizando porque eu começo meus vídeos assim. Eu começava fazendo meus vídeos. E aí, filhotes e cocotas, suave? Aí o pessoal faz piada, pô. Brincadeira, pô. O pessoal não tá me esnobando, não. O pessoal não tá fazendo piadinha de mau gosto comigo. Porra, bicho. Há dois minutos atrás, estava literalmente o editor do vídeo falando que o Ninja queria me dar. É gastação. Tá todo mundo se zoando. A ideia é criar entretenimento. Vamos fazer piada assim? Vamos gastar assim? Se a sua intro de vídeo parece uma intro de vídeo de Minecraft? Qual que é o problema de falar isso, véi? E se você não gostou da piada, você fala. Mano, tu era o único brabo dali. O resto era tudo playboy. Mano, não vou falar também do Richard, não. Que o que eu sei, o Richard também veio da favela. Mas ele se tornou um playboy que ele fez comigo, mano. Richard veio da favela junto comigo, mano. Mas aí chegou lá nos playboy. Foda-se quem tá comigo na caminhada. Foda-se quem tá comigo no início. Quero saber, não. Bagulho é dinheiro na minha mão. Tô nem isso, eu tenho que pegar e deixar alguém fodido. Tô nem isso, eu tenho que acabar com a carreira de alguém. Tô nem isso, eu tenho que passar por cima de alguém. Bagulho é o game. É desse tipo de pessoa que as pessoas aprovam. Bora passar por cima dos outros. O cara fez um vídeo, passou por cima de mim no vídeo e ganhou um monte de visualização. Ganhou um monte de like. Ia ganhar o mesmo tanto de like. Ia ganhar o mesmo tanto de visualização se fosse um outro vídeo dele. Todo mundo, em ordem aqui, vai beber um gole d'água e aí a gente vai... Então, mas não era do abelha? Essa é a pior parte. Fica no vídeo. Fica aqui, mano. Eu tô no vídeo, Guilherme. Eu tô no vídeo. Vocês vão ver a pior parte desse vídeo. Eu tô no vídeo. Continuam com a mesma expressão. Com a mesma cara. De cu. Ah, o 26. De cu. De sugado. De desanimado. De sugado. Na moral, não tenta fazer rir não que alguém vai cuspir. Não, certeza. Que era a ideia principal do vídeo. Qual era a ideia do meu vídeo? Aí, ó. Porra, até parece que eu tava lá. Pega. Pega essa babada aqui. Eles brigaram pra caralho, pelo jeito. Eu queria fazer um vídeo assim. Essa era a ideia. No início, eu fiquei fazendo isso. E aí, agora... Sacanagem. Só pra vocês terem uma noção da realidade. Ah, pode crer. Eu acho que o abelha... Porra, pior que essa parte é meio pá. Eu acho que ele cuspiu em cima do Guilherme, a água, tá? Esse é o frame, mano. Todo mundo me cuspindo. Todo mundo me cuspindo. Olha, não foi o abelha que cuspiu. Tá ligado? É pra ser engraçado, pessoal. Eu vou engolir a minha água. Em minha defesa. Ó, eu com a boca já livre ali. Vamos lá, não. Vamos lá, é. Só em cima de mim. Eu lembro dessa cena aqui, mano. Eu só me colhei pra parede. Tava cheio de água. De marca de água, esse caralho. É, foi paia mesmo. Eu não comecei, não. Não tem nada a ver com isso, não. Eu engoli a minha água. Eu engoli a minha água. Não cuspi a minha água em ninguém porque eu acho nojento. O vídeo que eu comecei pra gravar, depois ele fez a ideia do meu princípio, tá suave. O vídeo vai aparecer no canal abelha. Toma, sou rajado de cuspe. Quando o Coppola cuspiu, eu ainda falei. Pô, pode ter sido sem querer. Mesmo sabendo que não. Mas depois, o segundo, o terceiro. Tropa, isso é o que eu tô falando. Isso só foi um frame de dois, três segundos, todo mundo cuspindo. Vocês não sabem o que é a realidade. 24 horas. Primeiramente que se a realidade fosse realmente muito dura, ele não teria ido em todas as viagens, né? Porque ele foi em todas. Eu acho que quando você se sente desconfortável no lugar, você não volta pra ele. Vocês não sabem o que eu passei e eu tenho que ficar falando que nem maluco, repetindo pra todo mundo. E todo mundo achar que eu tô brincando. É, aí foi o caos, aí a anarquia, todo mundo se divertindo, virou aquela suruba, aquela coisa gostosa. Por dessa merda toda, eu quero deixar bem claro que eu amo cada uma das pessoas que estão nesse vídeo. Ah, muito obrigado. Você me ama tanto que você não consegue fazer um vídeo na internet falando que você não tá trabalhando comigo mais. Que você não me deu um tostão pelos vídeos que eu te ajudei. E precisa? Tipo assim, você não tá ali na amizade? Como assim eu te tratava bem e você não me pagava? Já vou reforçar aqui que eu já vi várias vezes o Abelha ajudando o Guimê nas situações que ele precisava. E é isso que ficava me pegando aqui, que eu fico, véi, fó. Eu tratava a família dele bem, eu tratava ele bem, já recebi tapa na cara dele. Ai, que delícia. Ai, que delícia, você realmente ficou puto. Tipo assim, eu fiquei, mas foi na esportiva, tá ligado? O Guilherme ficou puto. Porra, tropa, como que eu não vou ficar puto, tropa? Não recebi um tostão, tropa. Mas ninguém lá recebeu. Ninguém lá recebeu um tostão pelo vídeo, a não ser quem postou isso. Foi pra todo mundo. Eu ganhei os meus tostão nos vídeos que eu postei. E nada impede você de gravar outro vídeo, senão esse. O próprio Cranho fez um vlog de... Cara, ai que merda o canal do Cranho ter caído, mano. O vídeo do Cranho dessa viagem era um vídeo muito foda. Ele não reuniu todo mundo pra gravar. Ele foi gravando no estilo dele o vlog e ficou incrível. Momento publicidade. A Ana Clara falou que está muito apaixonada por esse meu fone branco. Pois é, Ana. Se você ir no site da Red Dragon e usar o cupom Paulinho Bacana, você vai estar me ajudando. E você vai estar garantindo o seu fone branco, bonito, sexy, gostoso, com desconto. Puta que pariu. Jogou pra cima pro cara do peito do país. Jogou de ladinho e pega essa publicidade. Mas eu não tinha dinheiro. Eu era obrigado a passar isso tudo. Ninguém te obrigou a nada, Guime. Guime. Ninguém tava te obrigando a nada. Como eu falei, ele foi em grande parte das viagens. Eu, se me sinto mal no lugar, não vou. E ele não avisou isso pra ninguém. Ninguém fazia a mínima ideia dessa insatisfação que ele tinha. E a gente também tem outras óticas sobre ele também. Outras coisas que ele fez que não agradou a gente. E isso não vem ao caso. Ele tá levando isso num patamar muito alto. Que, infelizmente, por mais que eu esteja tentando me ficar o máximo neutro possível nessa treta. Mas é que parece que é pro hype. O cara viu o Raluca e, porra, vamos estourar mais uma treta na internet, né? Que é assim que entra em alta. E eu sou a pessoa com menos moral de falar isso. Porque eu realmente só voltei por causa da treta. Paulinho, você não tá neutro. Você tomou tua partida. Não, óbvio que eu tomou meu partido, de certo modo, né, mano? Porque eu vejo que os vagões... Tá certo. Guilherme ficou puto. Porra. Ok, ficou. Não, beleza, fica puto. Tá certo. Até hoje é mentira. Até hoje é muito mentiroso. Sim, Guime. Essa era a piada do vídeo. Você vai aparecer no final do vídeo e vai dar um tapa na abelha. Essa é a piada. Porra. Até hoje é o meu saco. Esse vídeo já tem um tempo, tá, pessoal? Esse vídeo já tem muito tempo. Esse vídeo já tem, ó, um ano. Guilherme ficou puto. O cara ficou mal, mano. Ele tá falando com a gente até hoje. O que era pra ser só um vídeo, apesar de ter sido muito engraçado. Engraçado. Menos pra mim, tá? Mas a gente já passou uns cinco dias depois dessa viagem. Eu queria me resolver com ele. Só que eu não quero mais falar com a gente. Mentira, é mentiroso. Tranquilo, cara? Deixa no Instagram do Guilherme, tipo, cara, relaxa, não sei o que, enfim. Gente, nesse ponto aqui não existia treta ainda. Essa parte do vídeo que ele tá levando como se fosse séria é completamente uma piada. Tanto que ele vai aparecer no final do vídeo e o vídeo vai acabar com ele dando um tapa na abelha. Ele se perdeu aqui. Eu não tô entendendo isso, cara. Eu pergunto pra você, Letícia. Eu ganhei algum dinheiro deste vídeo? Eu não ganhei porra nenhuma. Sim, porque afinal você falou que não queria mais o vídeo. Inclusive, eu tenho um arquivo bruto, meu do Brilhe e do Abelha, gravado, que tá no meu drive até hoje. Que ninguém sabe que eu tenho. Que eu acho que meteram no meu drive e não pediram. E é um vídeo inédito que tá lá. Só que só tá sem o áudio. E afronta a esse react do Guilherme, eu vou pegar esse vídeo que não tem dono e vou postar no meu canal. E tá tudo bem, porque ninguém pediu. Porque tem muito tempo que se vocês forem direto pro meu canal no YouTube depois da live, você vai ver que eu expus o áudio da última conversa. Eu falei, mano, vamos resolver isso. E fala pro público que eu não tô mais trabalhando com você, por favor. Ele nem sequer pode fazer isso. E no vídeo ele é meu amigo, pô. Porque o Abelha nem postando vídeo tá, mano. Eu não faria um vídeo só pra falar um negócio desse. Eu falaria um negócio desse em um futuro vídeo. Só que o Abelha não posta. Eu não quero telefone, eu não quero dinheiro, eu não quero porra nenhuma. Eu não quero o quê, Guilherme? Pera aí. Eu não peço dinheiro. Não pede dinheiro, não. Eu não quero voltar a ser amigo. Eu não quero voltar nada. Eu só quero que fale que eu não tô mais trampando com ele. Ele fica calado. Porque tá com dinheiro no bolso. Tá conseguindo fazer vídeo com as rapaziadas. Isso vai mudar, mano. Tá conseguindo viajar. E eu continuo aqui no mesmo lugar. Sem dinheiro no bolso. Não conseguindo gravar. Porque a pessoa que tava comigo junto meteu o pé. E aí um monte de pessoas que tinham contato comigo se afastaram. Eu não me afastei de ninguém. Inclusive mandei mensagem pro Guilherme quando eu vi o primeiro vídeo. Ele que não me respondeu, tá? Tirando o meu da ré. Suave. É porque eu sou de comunidade? É porque o quê? Porque eu sou... Eu não sei. Eu vou falar porque eu sou preto, mas o Richard é preto também. É porque eu sou burro? Eu não sei. Eu sou burro? Véi. É... Aí, ó. E aí, mano? Tranquilidade total? Tranquilidade, mano. Como é que você tá aí? Qual foi, mano? Hã? Caralho, tu tá aqui? Eu nem sei que eu fui, viado. Eu tô aqui, né? Cara... Tu já ficou sem PC? Não! Não! Não joguei água no PC dele, né? É claro que não, caralho. Piada. Todo mundo sabe o que é o humor. Essa parte é piada do vídeo. Eu vou coringar aqui, família. Mas eu quero que vocês saibam que isso eu fiz de encenação. Não me diga. Ele pediu, pô, faz isso daqui pra mim, sei lá o que é pra ter um sentido no vídeo dele. E eu, como belo e maravilhoso amigo, eu fiz porque eu sou amigo. Mas aí, não recebi nada de dinheiro. Ai! Caralho! A Jay Mello, Paulo, você não me pagou nada quando eu aparecer nos seus vídeos. Vou te cancelar. Inclusive, eu falei com o tio Sam pra me ajudar a resolver o bagulho com a abelha. Meteu o pé. Esse do Danny eu tinha visto. Esse do Danny, eu fiquei mal de ler. Pior que o Guimê ficou puto real. O Richard vem? Ai! Sim! E qual que é o erro? Vai no meu canal com vocês, vão ver que eu vazei o áudio da última conversa, entendeu? Tá vazando conversa privada, Guimê! Será que já não teve uma puta demonstração na internet inteira que não é legal fazer isso e isso não dá certo? O Danny é uma pessoa maravilhosa. Toda vez que eu chamava pra gravar, ele falava que ele tava ocupado. E aí, teve um belo dia que eu falei, pô Danny, vamos gravar. Aí ele chegou e falou assim, irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar só quando eu te chamar pra gravar. Eu falei, suave. Nunca mais gravamos. Ah, mas vocês são amigos. Ah, somos, pô. Ó, a Brele foi uma pessoa maravilhosa pra mim. O Brele me deu dinheiro. O Brele, olha, que eu gravei vídeo, participação pro canal do Brele. Dois vídeos. E o cara me deu 500 pila. O Richard não me deu porra nenhuma. Mas aí o Brele foi lá, porra, alterado, me deu um soco no saco. Eu vou julgar? Eu nem parti pra cima dele. Eu nem agredi. Eu só aceitei o soco no saco. Aceitei a dor. Depois eu cheguei e falei, pô, mano, eu não gosto disso, sei lá o quê. Para com isso. Então, você fala. Não gostei. Para. Acabou. Tomei soco no saco. Tomei tapa na cara. Sofri cusparada. Sofri um monte de coisa por trás das câmeras que não tem como vocês falar que é brincadeira. Que fizeram de brincadeira. Mesmo assim, ainda fiquei sozinho. Entendeu? Pra vocês verem que independente, não aceitem coisas que você não gosta. O cara tava aceitando. E é por isso que isso chegou onde chegou. E é por isso que isso explodiu. Nossa, você tá reclamando. E o Paulo Matias, eu vi o comentário ali. Caralho, a galera lembra de mim. Que fofos. Nossa, eu fiquei até sem graça. Tropa, eu não tô reclamando. Eu não tô reclamando se eu tivesse com o dinheiro do meu bolso, tropa. Pega a visão com todo o respeito. Então tudo gira em torno de dinheiro, cara. Eu entendo também, tá ligado? Eu não vou descredibilizar ele unicamente por isso. Porque realmente, o Guimê tem uma origem mais humilde. E cara, você passar necessidade de dinheiro é um negócio horrível. E a sua mente fica só nisso. Tem um peso. Mas mesmo assim, não é só sobre dinheiro. Essa situação. Porque ter passado por isso, eu e pelo menos, pô, pelo menos eu tô com dinheiro. Pelo menos o meu canal tá crescendo. Pelo menos eu consegui contatos pra gravar uns vídeos. Mas então é tudo na base de interesse. Não tá certo. Eu não sei se eu tô interpretando da maneira correta. Mas é o que parece. Ah, mas você passou por isso tudo, porra. E tá reclamando de soco no saco, tapa na cara. Porra, se eu ainda pudesse gravar com o Brele. Se eu ainda pudesse gravar com as pessoas. Se as pessoas não tivessem metido o pé. Eu não ia reclamar. Porra, bicho, que meteu o pé, Gui, meu. Tô te seguindo até hoje, mano. Cara, como eu falei, eu juro que... É porque eu tô levando muito isso um pouco mais pro pessoal. Porque eu mandei mensagem pra ele quando ele soltou o primeiro vídeo. E eu não lembro se ele me respondeu. Ele não me respondeu. Eu lembro que eu fiquei num vácuo. E é por isso que eu fico, mano, não é que a gente se afastou. Tá ligado? Eu fui atrás. Eu fiquei preocupado quando ele postou o vídeo. Quando ele postou o primeiro vídeo dessa treta da abelha. Se a abelha quisesse responder, ele... Porra, tava fudido. Não, eu vou jogar... Não entancar o meu dois. Pra você ver que vocês acham que eu tô falando disso só agora. Irmão, eu tô falando disso. Ah, que isso? Que isso aqui, cara? A áudio da última conversa que eu usei minha abelha. Eu não sei. Eu vou dar um zoom enorme pra você ver. Você consegue, quem tá vendo aqui? Oito meses atrás. Você consegue ver aqui? Oito meses atrás. Vou até deixar azul aqui, ó. Oito meses atrás. Eu tô há quase um ano falando de um bagulho em que o cara não fala porra nenhuma. Por que ele não falou de você em Paulinho? Pois é, ele não falou de mim. E aí o chat tá cobrando ali, tá? O chat... O chat tá cobrando ali, tá? Caralho. Falei, fiz a minha rima na música e foda-se. É tudo rima. Falei nada com nada. Mas eu fiz um bagulho fofinho pra explicar. Acreditaram? Não. O Abelha falou que não tá mais gravando comigo? Não. Mas, mano, se você quer falar um negócio sério, você não faz uma diz. Cadê o Abelha? Cadê o Dênis? Cadê o Tecrias? Cadê o Abelha? Cadê Dênis? Cadê o Tecrias? Eu também tenho um comentário assim, velho. Como é que eu vou seguir minha vida, tropa? Tu segue. Ah, não, pô. Tu fica fazendo conteúdo. E pro psicológico vai ser uma merda. Mas é a única maneira. Não tem outra escapatória. Você ficou marcado na internet porque andava com um grupo. A galera vai querer perguntar desse grupo. Eu ainda vou deixar as coisas. Porque ele não veio conversar comigo. Entendeu, pessoal? Ele não veio conversar comigo. Entendeu? Aí acho que também entra um pouco do Abelha também, né? Ele tinha que, porra, se acertar esse bagulho aí. Eu não sei dizer se eles acertaram ou não, sabe? Então, mas o certo seria o Abelha ir lá e, tipo, ele lançou o primeiro vídeo, sei lá, oito meses atrás. Seis meses. Tinha que ter ido trocar de ideia. Porque eu achei que eles tivessem feito isso. Foi isso que ele falou que ia fazer. O cara quer acabar comigo. Tudo. Sobre tudo. Ninguém quer acabar com você, cara. O Abelha não quer acabar com você. Muito pelo contrário. Se o Abelha quisesse acabar com você, o cara pegava o primeiro vídeo que você fez e faria um vídeo resposta, botando tudo em contexto e dando o lado dele. Aí ele acabava com você. Mas ele não fez. Porque ele é uma pessoa que não quer acabar com você. Ele tá suave. Tipo assim, ele não... Não. Ninguém quer fazer isso. Porque as coisas não se resolvem assim. Não precisa se resolver assim, postando vídeo na internet, lavando roupa suja. Na maioria das vezes, não precisa. Abelha tá... Abelha... Não, não. Eu quase falei o que o Abelha... Eu quase falei o que o Abelha tá fazendo na Globo. Esqueci que ainda é sigiloso. Moleque, mosquinha aqui, hein? Ia dar um B.O. isso aqui que eu ia falar agora. Vamos ficar caladinho porque a treta ainda não explodiu. Vamos ficar caladinho porque não tem ainda ninguém falando. O Digo é meu amigo. O Golarte é meu amigo. Os canais de comentários são meu amigo. Eles não vão falar porra nenhuma. E não falaram. Que bom! Senão tu tava fudido. Que bom que ninguém ligou pra essa treta ainda, Guime. De graças a Deus. Eu estou ignorando vocês perguntando sobre o Paulo Matias. Mas assim como o vídeo que a gente acabou de ver, de todo mundo interrompendo na hora que o Guilherme tava falando no vídeo dele, eu também não quero ficar cortando ele na live dele falando sobre o que ele quer falar. Irmão, o Paulo Matias é suave, mano. O Paulo Matias é suave. Rolou uns bagulhinhos no início. Peraí, o que ele falou? Rolou uns bagulhinhos no início. Mas é tudo coisa que colocaram na cabeça do moleque. Tudo minhoca que enfiaram na cabeça do moleque. Tenho certeza que ele devia achar que eu tava tentando me aproveitar do Abelha, que nunca me pagou por nenhum vídeo que eu participei. Tenho certeza que ele tava achando que eu tava tentando sugar. Porque o cara é de fora. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu vou falar. Provavelmente o Guilherme vai chegar nessa live. Provavelmente essa live vai virar corte. Dentre muitas pessoas no ambiente próximo, eu era uma das únicas que não olhava pro Guilherme com esses olhos. Tipo assim, porra, não, véi. Eu não ficava com maldade pra ele, tá ligado? E tinha uma galera que acabava falando, pô, não sei o que, não chegava a falar. Sabe? Eu sempre fui ele, foda-se. Eu juro, eu sempre fui a pessoa mais suave de todas. Do mundo, assim. Eu sou muito suave pra tudo. Juro pra vocês. Nesse caso também era. Então, não, Guilherme, não plantaram minhocas em minha cabeça. Eu nunca achei nada de você. Não te julgava, nada disso. Don't worry. Eu devia achar que eu julgava dele ser interesseiro, alguma coisa assim. Porque tinha gente que deixava isso visível. Eu não vou, obviamente, falar quem. Não é o caso. E eu achava isso meio chato. Que ou aceitar a minha carreira abaixando, ou fazer algo estrondamente maior do que Luiz Guilherme e Abelha. Me fala, o que eu posso fazer maior do que Luiz Guilherme e Abelha? Cara, criação de conteúdo. Você cria o conteúdo que você quiser. Você faz o que você achar melhor. Você faz o que você se sente bem fazendo. Você precisa gostar de fazer. E você investe nisso. Até comentários sobre o seu conteúdo serem maiores do que os comentários perguntando do porquê você não grava mais com a abelha ou vice-versa. Fico feliz em ter participado disso. Mas agora eu quero ser livre. Me ajuda a me libertar disso. Por favor, me ajude a me libertar dessas amarras do passado, pessoal. Gente, alguém tá amarrando ele? Eu acho que ele nem falou isso ao público. Até meio vacilo meu comentar. Mas eu lembro que o Invenção falava que se incomodava com isso. Pelo fato da galera sempre falar dele por causa do tipo do brilho. Mas o que ele fez? O Invenção, porra, é um puta criador de conteúdo. Que infelizmente, não sei porque ele não tá mais postando vídeo. Mas tipo, tinha um conteúdo muito foda. Eu conheci o Invenção por ele ser o Invenção. Não por ele ser um amigo do brilho, tá ligado? Esse bagulho de ser sombra de alguém é ruim. Mas muito pior é você produzir um conteúdo e ninguém vê. Então eu acho que falta um pouquinho desse toque do Guimê de gratidão de caramba. O abelha estourou e ele me deu uma puta visibilidade. As pessoas me conhecem como um amigo da abelha. Mas as pessoas me conhecem. Eu só quero que ele... Não, tô mais trabalhando com o Luiz Guimê, tropa, é isso. Não precisa nem botar na rede social dele. Eu quero encontrar ele, gravar pra botar na minha rede social. Pra vocês entenderem que eu não quero nem visualização dele. Não quero porra nenhuma dele. Eu não quero nada dele. Eu tô nesse vídeo aqui, mas eu não tô nem na porra da thumb. Vem aqui em alta. Pô, vamos ver, pô. Eu tô nesse vídeo aqui, nem tô na thumb. E eu tô nesse vídeo, mas ótimo, tudo bem. É só uma thumb. Eu tô nesse vídeo aqui, mas também não tô na thumb. Ah, mas tá tranquilo. É só o segundo vídeo, não, pô. Tá tranquilo. É bobeira, bobeira. Não tanquei a pressão. Você tá na thumb, não? Sim, família. Tem vídeo que eu tô na thumb. Mas os mais bombados, eu não tô na porra da thumb. Guimê. O canal não é seu. Caralho. Quer saber a real? A real é, muitas vezes, vídeo com outra pessoa na thumb dá menos visualização. E a gente opta por não colocar. Não recebi nada desse vídeo aqui que eu participei. Não recebi nada desse vídeo aqui que eu participei. Pô, gravei um vídeo com a Bia Mom, com o Ribeiro e com o Murilo do Law. Será que eu vou ter que mandar o Pix para eles agora? Olha, que eles não me cobraram. Eu quero dinheiro? Não, eu não quero dinheiro nenhum. O que que você quer, Luiz Guimê? Que ele fale que não tá mais trabalhando comigo. Ah, mas porra, eu tenho certeza que ele só vai vir falar comigo depois que o ferro grosso foi entrar na bunda dele. Guimê, entenda que você tá forjando um ferro grosso e você tá mirando ele pra sua boca. É, bota aí, hashtag responde a Bia no Twitter. Bora ver. Porque talvez assim ele, porra, assim, não, o público tá falando mesmo, pô. O público sempre falou, mas não incomodou ele. Pode sujar a carreira dele, o pessoal pode, o pessoal de fazer vídeo com ele pode ficar olhando assim, ô, que porra é essa? Aí ele vai querer resolver, vai querer encontrar. Aí tudo vai ser resolvido. Mas enquanto eu estiver falando assim e não receber o Ibope, não receber o entendimento do público, foda-se. A última coisa pra saúde mental e saúde da carreira do Guimê é esse bagulho, entrar em trend, aí esse bagulho ganha visibilidade. Pra vocês verem, olha a diferença. O primeiro vídeo, eu falando, todo mundo me escutava, isso, aquilo, aquilo, outro, dois anos atrás. Na viagem, a terceira viagem, rolou um bagulho chato. Já foi totalmente diferente. Se o Guimê soubesse o preço da visibilidade que ele ganhou, ele entenderia que o abelha entregou e muito. J-Melo, no chat. Falta alguém olhar pra visibilidade que ele ganhou com o abelha e dar um valor a isso. Porque não foi pequeno. Parece que ele desconsidera essa parte. Porra, você tem um milhão de inscritos, você tem dinheiro, você tá bem de vida, porra. E eu aqui? Vamos conversar então pra se entender. Ou você pode começar a fazer conteúdo. Começar a criar a sua carreira na internet. Continuar criando a sua carreira solo na internet. Focando em fazer conteúdo bom. Bagulho vazado aqui. Vamos ver o bagulho vazado? Mandei um texto de seis pontos, tá ligado? Um texto que você não pode tirar de contexto, como você fez lá no áudio, você não mostrou o áudio todo e pá. É... Aí você fala que, porra, não vou conseguir escrever nem mandar o áudio que você conta pra sua mente. Irmão, tu tá cheio de ódio. Não dá pra, porra, fingir. Tá ligado? Aí tu acha que eu vou ser otário de dar esse mole, porra, te encontrar no barro vermelho. Irmão, eu não nasci ontem, tá ligado? Ontem eu não nasci. Caralho! Porra. Caralho, mano. Você realmente não aprendeu nada com a nossa... Eu queria ver esses áudios aqui em cima, hein, Guimê? Se for pra postar fofoca, eu posto a fofoca completa, caralho. Todas as vezes que a gente teve treta assim, que eu tinha a mão pra conversar, era pra brigar, era pra discutir. Ou será que é porque você não... Você tá com medo de encarar as coisas que eu vou falar que são verdades. Verdades verdadeiras, tá ligado? Não sei se são, hein. Eu sei que eu também vou escutar verdades. Eu não tenho medo disso. Você acha que eu tenho medo de escutar a verdade? Não tenho, mano. Tá ligado? Eu não tenho. Você mandou um texto de seis pontos, eu li todos os pontos. Entendeu? Inclusive, eu li a parada que você falou da... Tem nada a ver, tá ligado? Que não tem nada a ver com a situação. Eu vi você falando que você tá emagrecendo, eu não pergunto o porquê. Quando você sabe que eu parei de perguntar porquê você falou que eu resolvi os bagulhos tudo sozinho, você não precisa de nada. Pera aí, mas não mostrou o áudio do Abelha aqui, Guimê? Qual que foi a fita? Eu quero ouvir tudo, cara. O legal é a puta marca d'água. Instagram, Luiz Guimê 1. E cara, e a prova, a prova de tudo. A prova que talvez você até vire os olhos. O Eric me mostrou uma conversa no WhatsApp provando que... E que se o Eric não ficasse pianinho, ele ia afastar ela também. Ela ia afastar ele também, tá ligado? Então, tipo assim, isso eu não falei na live. Por que que eu vou falar isso na live? Eu não falei isso na live. Muitas das coisas eu não falei na live. Eu falei o mais importante que tava me assolando. E, mano, a única coisa que eu tô te fazendo é isso. É isso, a única coisa que eu tô te fazendo é você me dar a parte dos meus créditos no teu trabalho juntotigo, tá ligado? Basicamente é isso. Você fala, mano, eu não tô trabalhando com Luiz Guimê. Luiz Guimê, Luiz Guimê, Luiz Guimê. E eu sou eu. A única coisa que eu quero falar, você não consegue fazer, você não consegue dividir. Eu não quero nada de você, não quero que você fale, pessoal, assiste no meu canal. Eu não quero nada. Eu só quero que você deixe cara pro teu público que eu não tô mais trabalhando com você, tá ligado? Que é uma coisa que se trocasse de local, se você tivesse no meu local, eu iria fazer. Porque eu tenho a ciência de que o público não é burro, tá ligado? O público não é burro. Cara, tipo assim, você pode falar que não tem a ver com a situação, mas, porra, na sua consciência você sabe. Mas eu não quero ficar estendendo essa conta aqui, não cabe a mim, tá ligado? Mas, Guilherme, se eu for me pontificar com o meu público, vai você fazer um vídeo de dossiê. Vai ser um vídeo de dossiê falando a minha opinião sobre toda a situação da nossa amizade, tá ligado? Desde o início. Tá certo, isso que eu falei com a abelha, eu lembro que eu fui falar com a abelha, eu falei, abelha, o que que aconteceu com o Guimê, mano? Daí ele falou que eles iam conversar e se ele tá na conversa e que não ia levar isso além de uma conversa porque ia prejudicar o Guimê, tá ligado? Passou a menor ideia. E você não entende a minha frustração, você não entende porque se você entendesse como você falou no texto, se você entendesse, você ia querer conversar com duas pessoas. Mas você não entende a minha frustração, você acha que eu tô fazendo isso por motivos, porque eu quero brigar com você, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, você não entende a minha frustração, tá ligado? Você acha que você vai entender com você comigo pelo WhatsApp? Você não vai entender a minha frustração. Mano, é o seguinte, eu tô me mostrando aberto. A partir do momento que você quiser resolver essa porra, se encontrar pra gente resolver logo e ir cada um pro teu lado, cada um segue a tua vida, melhor a gente resolve isso logo, tá ligado? O que tem pra resolver, cara? Mas agora, mano, se você não quiser conversar, se você não quiser resolver as coisas que temos pra resolver antes que o ano acabe, tá ligado? A palavra vai ficar lá, vai ficar tudo lá, tá ligado? Porque eu não sei mais o que fazer, tá ligado? Eu não sei mais como comunicar o público, que eu não tô mais tampão com você, tá ligado? Porque essa foi a única forma séria e sincera que o pessoal entendeu o que eu tô falando, e você sabe disso? Enfim, é isso. Acorreto, é... Porra, foda, foda, tá? Você comentou, mano, do celular lá, que eu tinha te cobrado mil reais pelo celular e tal, que era bem mais do que mil reais, mas enfim, não quero ficar entrando nesse ponto e tal, mano. Se você achou que eu deveria ter te dado o celular, quero te perguntar, você quer os mil reais pra você, mano? Pelo jeito, eu acho que o Guimê ficou sem celular, o Abelha deve ter dado algum celular antigo dele, e aparentemente o Guimê quebrou ele, ou sei lá. Mano, eu não quero os mil reais. O SuperCBC se atentou um negócio que eu não tinha me reparado ainda, acho que o chat também tá no mesmo nível de concentração que eu. Mas e esse plano de vando do Guimê? Não, só pra saber. Eu não quero os mil reais, tá ligado? Eu tô saindo aqui da Divulbarreto agora, não sei o que você tá fazendo, tá ligado? Mas eu tô indo pro barro, se você quiser me encontrar, a gente pode resolver isso logo, mano. Não quero os mil reais, eu não quero dinheiro nenhum, mano, juro. Por que não tom que você falou, mano? É preço que eu vendi pra você, não sei, parece que você se sentiu injustiçado. Se você acha que eu tinha que ter dado o telefone, o que você não falou na época, tá ligado? Por que que não falou na época? Eu não quero nada, mano. Eu não quero nada, eu não quero nada, eu só quero que isso acabe. Papo reto, mano. Papo reto. Você acha que deu o caso falar sobre essa parada do telefone? Eu não vou te escutar falar, mas eu não quero. Você mesmo falou aí, mano. Você quer entrar nesse assunto do WhatsApp ou você quer se encontrar pra gente resolver isso numa boa? Ele já falou que é pelo WhatsApp, que é meio. Essa situação, sabe? Falar coisas... Eu não quero dinheiro, tá ligado? Na época foi pesado pra mim porque eu não tinha direito. Eu tinha acabado de investir todo o meu dinheiro de computador. E aí eu tive que tirar dinheiro da minha avó, que é velha e que não ganha bem, não é rica, pra poder ter o aparelho celular que, na minha visão, mano, você poderia ter me dado de coração, tá ligado? Não é assim que a banda toca. Mano, e aí? Tu vai querer se encontrar pra conversar hoje, mano? Pra gente já passar o decorrer da semana bem, pra você já entender as coisas que passam na minha cabeça. Passar na sua cabeça, tá ligado? A gente resolver coisas que podem ser resolvidas só com um encontro, mano, tá ligado? Enfim, é só isso, tá ligado? E você sabe disso, e você sabe, tá ligado? Eu sei que você pode falar que não tem nada pra resolver comigo, mas não é sobre resolver, é um encontro só, mano, tá ligado? Enfim, se você topar, mano, eu resolvi, eu falei pra gente se encontrar no barro, mano. Mas é porque o barro, mano, é porque infelizmente agora atualmente eu não tenho dinheiro disponível pra eu falar no local maneiro pra gente se encontrar, tá ligado? Então o barro é ali porque tá ali, tá ligado? Qualquer coisa que tu perde o teu carro, vai embora, a gente... Entendeu? Mas é isso, tu vai entender, tá ligado? Tu vai entender com uma conversa, tá ligado? E eu também vou te entender, tá ligado? Pô, tem 11 minutos de conversa aqui, caralho! Tá, beleza, Feliz Natal, tudo de bom pra você, ainda te amo, cara, te amo muito mesmo. Boos momentos pra você, Feliz Natal, mano. Se não te responder mais, é porque meu contato está aqui, o que é que vai? Fala, pessoal, tudo bem? Eu tô postando esse áudio aqui com o intuito de resolver. Eu não quero expor mal, jogar mal ninguém pra internet. Mas eu tô sendo forçado a fazer isso, tô sendo forçado pra que essa situação aconteça, pra que as coisas se resolvam, porque eu tentei... Que se foda resolver esse bagulho na mão, que preguiça do caralho! E o YouTube é foda, mano. Se você não tá postando conteúdo que dá, viu? Tem que trabalhar isso. E é assim que você garante uma audiência nova e as pessoas param de te conhecer como amigo do abelha. E não é você fazendo o vídeo assim! Assim você só reforça o estereótipo. Divulguei coisas que não deveria, voltei atrás. Pô, mas você vai ter que voltar atrás cinco casas, mano, depois desses vídeos aqui, né? Dá um like! Diz um quanto mais often Satanoluco badum!